Para nós falarmos em inovação e tecnologia, nós precisamos falar de pessoas. Essa cidade da inovação não pode ser a cidade que 88% das crianças da rede municipal ainda não tem acesso à internet nos seus celulares, nos seus computadores, ou sequer tem computadores, na mesma cidade que tem a Procempa com mil quilômetros de fibra ótica. Por isso é preciso garantir que todos, que alguns lugares nós defendemos que mil pontos, a partir do estudo da própria Procempa, tenham o Wi-Fi gratuito para que essas crianças e esses adolescentes sejam incluídos digitalmente. Então eu queria apresentar duas propostas. A primeira delas é que a Procempa tem e terá na nossa gestão um papel central no sistema municipal de inovação, não a privatização da Procempa. A Procempa é estratégica para a gestão municipal e para a inovação de Porto Alegre. Além disso, nós precisamos garantir internet para as nossas crianças da rede municipal e condições para que elas façam uso da internet. Portugal já foi citado aqui, nós podemos citar Portugal, podemos citar Uruguai. As crianças da rede pública de ensino que aprendem, tem tablet na sala de aula e comida na mesa. É isso que nós precisamos para a Porto Alegre da inovação. Tchau. 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 Tchau.